Não fecheis o coração Ouvir o vosso Deus Não fecheis o coração Ouvir o vosso Deus Vim de exultemos de alegria no Senhor Aclamemos o rochedo que nos salva Ao seu encontro Caminhemos com louvores E com cantos De alegria o celebremos Não fecheis o coração Ouvir o vosso Deus Não fecheis o coração Ouvir o vosso Deus Vim de adoremos e prostremos-nos por terra E ajoelhemos ante o Deus que nos criou Porque Ele é o nosso Deus Nosso pastor E nós somos O seu povo e o seu rebanho As ovelhas Que conduz com sua mão Não fecheis o coração Ouvir o vosso Deus Não fecheis o coração Ouvir o vosso Deus Oxalá ouvices hoje a sua voz Não fecheis os corações Como em Meriba Como em Massa No deserto aquele dia Em que outrora Vossos pais me provocarão Apesar De terem visto as minhas obras Não fecheis o coração Ouvir o vosso Deus Não fecheis o coração Ouvir o vosso Deus Ouvir o vosso Deus Amém